Olá aluno, bem-vindo à disciplina de empreendedorismo nesse segundo período do curso técnico em administração. Meu nome é Elizabeth Corsetti, sou formada em administração com mestrado em administração e há 15 anos trabalho com a disciplina de empreendedorismo. Nesta nossa disciplina, você conhecerá os caminhos para empreender e estruturar um mini plano de negócios. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os livros do Fernando Dolabella e Filion, ambos especialistas na área. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo que você tenha disciplina, atenção e espírito de equipe, já que muitos trabalhos e atividades serão realizadas em grupo. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a você e conte comigo!